Fala galerinha que moram logo ali, me passa um like, aqui é o André do canal Spy 2 Play. E hoje galera, vou falar um pouquinho do Tekken Revolution, né, entrei essa semana pra dar uma jogada, né, pra ver como é que tá. É, eu nem ia gravar comentário, galera, eu ia só, só deixar o vídeo rolar e vocês verem o que todo mundo já sabe, né. O Tekken Revolution é cheio dos famosos puxa-caba. Eu, como eu disse, eu entrei essa semana aí pra ver como é que estava e continuo mesmo a porcaria, o pessoal puxando o cabo pra cacete. É, se eu não me engano, a última vez que eu joguei o Revolution foi na época aí do campeonato realizado pelo Checker, lá do grupo Gamesity Brasil. Enfim, depois disso eu acho que eu não joguei mais, galera, até mesmo porque eu sempre, sempre tive o Tekken 2 desde o lançamento. Mas, é, ah, não se liga na minha jogabilidade festiva, não, porque se vocês colocarem uma porta pra jogar com ele vai ser bem melhor do que eu. Enfim, é, mas há malhas que vêm pra bem, né, galera. Se você tá lá no Tekken, em Tekken 2, tá perdendo pra caramba, tomando, sova de todo mundo, Entra aqui no Revo, joga as 5 fichinhas. Tu vai ver que o pessoal ruim, o pessoal noob tá aí no Revo, cara. Acho que 90% aí do pessoal do Revo, pelo amor de Deus. Claro que existem suas exceções, né, tem muita gente boa jogando no Revolução, mas... Enfim, eu joguei aí, essa semana, algumas fichas, mas as fichas premium. Até ganhei umas duas ou três partidas, perdi umas três, com algumas pessoas aí que terminaram as lutas, mas... A maioria foi isso aí, galera. Eu não vou nem continuar comentando, vou deixar vocês assistindo o vídeo aí, porque... É isso aí mesmo que vocês estão vendo, né. É o de sempre. É, o pessoal perde um round e já desconecta, né. O pessoal nem tenta. Nem tenta ir pra um segundo round, enfim. Eu vou deixar vocês aí apreciando esse vídeo, galera. Eu... Eu não estou comentando e jogando ao mesmo tempo. Fiz a gravação primeiro, né. É um comentário pós-gravação. No final do vídeo, eu vou deixar o link de algumas lutas no TAG2, beleza, galera? Apreciem os puxa-cabos com moderação. 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 Apreciem os puxa-cabos loaded com dúvidas. E respecte-cabos com moderação. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.